Galera, hoje a TVA está em Americana, aqui na Diamond, o Fá, tudo bem? Que sucesso, tudo ótimo, meu querido, e você? Com certeza, estou muito bem, recuperamos do carnaval, né? Nossa, que foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso, e hoje aqui em Americana, na Diamond, tem Nayara Zevedo, hein? Que explosão, a casa tá lotada já, chegando muita gente. Com certeza, ó, e a gente vai pra dentro, vai mostrar tudo pra vocês já, em primeira mão, né Fá? Curte, TVA, aqui tem agito, exclusividade, Nayara Zevedo. Com certeza, vamos lá. Avisa que eu cheguei, e a gente vive apenas uma vez, então, se arrisca, deixa, acerta, erra, o amor não vem com o seu na testa. Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo, próximo, próximo. Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo, peço o próximo. Galera, nós já estamos aqui no Camarim, com ela, Nayara Zevedo. Nayara, seja bem-vindo, principalmente, à TVA. É a boa primeira vez que você tá aqui com a gente, também. Beijo, TVA, beijo a todos os nossos telespectadores. Minha querida, você é maravilhosa, expectativa grande, aqui na Diamond, em Americana, me fala. Nossa, muito feliz, né, porque desde que eu cheguei em Americana, eu fui super bem recebida, pelos fãs, pelas pessoas do hotel, aqui na casa também. Só alegria, só energia boa, só coisa positiva. Além de ser uma mulher poderosa, linda, e que tem um talento maravilhoso, né? Muito linda. Obrigado. Pai, olha só, a Nayara, ela lançou recentemente um EP, que foi com três faixas que foram ao vivo. E isso você gravou em uma altura de 196 metros, é isso? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi isso? Foi, eu recentemente gravei meu DVD, são dez faixas, lancei três agora, no decorrer dos dias aí eu vou lançando mais pra vocês. E aí você convida a galera pra ficar ligadinha no arroba Nayara Azevedo, que é o meu Instagram, que eu vou estar informando as datas dos lançamentos, né? Se chama Sunrise, e foi muito bacana gravar naquela altura, assim, foi lindo, foi complicado, porque a gente gravou amanhecendo, parava de chover em Goiânia, então deu uma complicada. Mas quando parou a chuva, a gente gravou, foi maravilhoso, encontrei uma certa dificuldade, até deixar a dica pra galera, quando você for gravar uma coisa ao vivo, numa altura dessa, tu presta atenção que vai faltar um pouquinho de ar pra tu, entendeu? Ficou uma coisa complicada, deu uma falta de fôlego ali, um medinho da altura, mas graças a Deus ficou essa coisa linda, que é o resultado que eu vou convidar a galera pra conferir aí. Deu pra encarar, né? Deu pra encarar, e ficou ótimo. Nayara, carnaval, muito trabalho, me fala, agora 2019, muita coisa boa, né? Muita coisa boa, além do DVD que eu tô lançando agora, recentemente, tem muita novidade, assim, não posso contar agora, assim, porque são umas coisas que a gente tem que... Surpresa, né? Surpresa, mas fique ligadinho nas nossas redes, é que a gente vai estar lançando coisas novas pra vocês. Minha querida, prazer em conhecê-la, sucesso pra você, que já tem um talento enorme. Obrigada. A TV agradece você por nos receber aqui. Eu agradeço. E o povo lá embaixo, tá uma expectativa grande. E vamos dançar e vamos curtir. Com certeza, arrasou. Super beijo. Viu, Nayara Zerbedo, é sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu tinha que ter aqui Mas de recetição Então, a grandeza Que foi e só a minha vida Se se for a caracela O arco de você Por que a gopinha não pareva Mas de coranteia Que foi a sua alma Que foi o salto O arco de você Pra morrer você Música O que é isso? O que é isso? Preview 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 Preview